E a nossa equipe flagrou ontem o momento em que um redemoinho se formou na Lagoa Mundau. As imagens exclusivas do Wellington Soares foram também destaque na imprensa nacional. A gente vai agora ao vivo, ao ponto mais próximo possível, com segurança da região da Mina 18, onde está o repórter Ivan Lemos. Como é que está a situação agora, Ivan? Oi, Bruno. Agora a situação parece estar mais tranquila em relação a ontem, diferente de ontem. Nós temos imagens gravadas agora há poucos de drone feitas pelo Wellington Soares, imagens ali da região da Mina 18, onde a terra colapsou no domingo, às 1h15 da tarde. Nessas imagens de hoje mostram uma certa calmaria ali na região da Lagoa. A gente não vê ondas, a gente não vê nenhuma movimentação diferente na manhã desta quarta-feira. Essas imagens foram captadas pouco antes das 7 da manhã de hoje. E não há muita diferença em relação a outros dias ali na região onde a mina colapsou. Esse trecho que você está vendo agora é exatamente onde a terra abriu ali no domingo, 1h15 da tarde. E aí, hoje, a situação parece bem tranquila. O que a gente consegue observar é que há uma certa área mais rasa ali, provavelmente, especialistas dizem, que é porque a mina ainda está sugando aquela água na região. Mas a situação hoje, bem tranquila. Ontem, o flagrante do Wellington Soares, às 6h40 da manhã, mostrou outra situação. Às 6h40 da manhã de ontem, a gente viu, o Wellington Soares percebeu uma movimentação na água da Lagoa, como se estivessem formando ondas ali na região da Mina 18. A gente estava bem distante, a gente estava em uma distância de aproximadamente 2 km, com o zoom da câmera bem fechado ali naquela região. E, mesmo assim, foi possível perceber essa movimentação de ondas. O Wellington, com o olhar de repórter cinematográfico, ficou bem atento. E, logo depois, no intervalo de mais ou menos 5 minutos, percebeu a imagem do que parecia ser um redemoinho ali na região da Lagoa. Claro, nós, aqui no Balanço Geral, aqui na TV Pajussara, fazemos o jornalismo responsável e fomos ouvir especialista no assunto. E aí, o professor Dilson Ferreira, da Universidade Federal de Alagoas, viu as imagens. Ele, que é especialista em meio ambiente e também energia, viu essas imagens na nossa câmera e confirmou de imediato que, sim, se tratava de um redemoinho ali naquela região. Redemoinho esse que parecia estar puxando a água da Lagoa. E ele confirmou que isso, de fato, estava acontecendo. Segundo o pesquisador, isso deve acontecer com mais frequência porque o solo ainda está se acomodando dentro da mina. Não se sabe a quantos metros de profundidade essa água já desceu. Então, é possível que isso continue acontecendo. Mas, ontem, esse flagrante foi exclusivo aqui na TV Pajussara. Imagem feita pelo Wellington Soares, às 6h40 da manhã, desse redemoinho ali na região da mina 18. Além do professor Dilson Ferreira, a gente também foi conversar com o coordenador da Defesa Civil, o Abelardo Nobre. A gente mostrou a imagem para ele e ele também confirmou que, sim, se tratava desse fenômeno que deve continuar acontecendo. Disse que isso é normal porque a mina ainda está em movimento. Vamos ver a entrevista. Isso que vocês trazem nessas imagens é algo já esperado para o fenômeno, para o processo que a gente está aí vivenciando. Ali ainda está havendo determinadas acomodações de rocha, de lama e de água. Então, esses processos que vocês filmaram ainda devem persistir durante algum tempo. Por isso que as recomendações de não adentrar com embarcações naquela área, elas continuam até que novos estudos sejam concluídos, novos estudos sejam feitos e a gente possa ter dados mais profundos, mais precisos do que realmente está acontecendo e aconteceu ali naquele ponto. A imagem, como eu disse, é exclusiva da TV Pajussara. Foi registrada pelo Elton Soares às 6h40 da manhã. Imagem essa que repercutiu em todo o país, em todos os veículos de comunicação, porque, de fato, é um fenômeno difícil de se registrar. Durou poucos segundos, mas o nosso cinegrafista, o Elton Soares, fez essas imagens ontem às 6h40 da manhã e assunto que repercutiu no Brasil inteiro. Você viu o Abelardo falando sobre monitoramento ali na região da Mina 18? Essa região não está sendo monitorada desde domingo por um equipamento específico que ficava ali. Esse equipamento foi engolido pela água que entrou na Mina 18 durante o colapso no domingo 1h15 da tarde. Esse equipamento media, por exemplo, a velocidade que o solo estava afundando. E a última velocidade registrada foi de meio centímetro por hora e estava a pouco mais de 2,30 metros de profundidade de afundamento. E aí, como afundou de uma vez ali no domingo, esse equipamento, o único que monitorava, que conseguia monitorar, ele foi sugado pela água da mina. E aí, hoje, um novo equipamento deve começar a passar dados sobre a situação do afundamento ali na região da Mina 18. Esse equipamento começou a ser instalado na segunda-feira e o Abelardo me disse, o Abelardo Nobre, coordenador de Defesa Civil, me disse que ontem esses dados já começariam a chegar para a Defesa Civil. A expectativa é que hoje eles façam uma análise desses dados para saber exatamente como está o afundamento ali, para ver se esse equipamento consegue, de fato, identificar como está o afundamento, se está acontecendo mais movimentação. Tudo indica que sim, segundo o próprio Abelardo e também pelo pesquisador, porque houve esse redemoinho ontem e esse redemoinho de ontem, ao que tudo indica, está sugando a água para dentro da mina. Também uma informação é que o pessoal da Advocacia Geral da União, representantes da Advocacia Geral da União, devem chegar a Maceió amanhã para olhar de perto a situação da Mina 18 e também das pessoas atingidas por essa tragédia. Volto com você, Bruno. Obrigado. Obrigado.